O psiquiatra Erwin Kotrick foi homenageado na Alerje com a medalha Tiradentes, a mais importante honraria do legislativo fluminense. Médico e professor, Kotrick compartilha informações sobre saúde mental com milhares de seguidores em seus canais nas redes sociais. O médico fala da importância de combater o preconceito contra os tratamentos psiquiátricos. A gente tem que somar força no combate à desinformação, ao preconceito, aumentar o acesso ao atendimento, somando forças com cada um que está aqui hoje. Mas isso é apenas um começo, o seu prêmio dá muita honra para a gente, mas é só o começo para a gente continuar na luta para combater a desinformação e o preconceito. E lembra que o tema merece atenção. As doenças relacionadas à saúde mental atingem um número cada vez maior de jovens. Dos 15 aos 29 anos, infelizmente o suicídio é a terceira maior causa de morte no Brasil. Só perde para se ter indicado a lesão corporal. Sendo que mais de 70% dessas mortes poderiam ter sido prevenidas se no momento ele estivesse em tratamento psiquiátrico. Por que não busca ajuda? Ou por falta de oportunidade, ou por desinformação, ou por preconceito. Mortes que poderiam ter sido prevenidas. A homenagem que aconteceu no auditório da Alerje foi uma iniciativa do deputado Anderson Moraes. O parlamentar ressaltou o trabalho de Cotric e lembrou do projeto social que o médico realiza na cidade de Deus, zona oeste do Rio, levando apoio psiquiátrico a crianças e jovens. A depressão hoje é a principal doença do século. E nós precisamos cuidar de verdade da cabeça das pessoas para que a gente saia dessa situação muito difícil. E o doutor Cotric tem um trabalho muito bacana, social inclusive, não tem cuio algum político. Portanto, é mais do que merecido que o doutor Cotric hoje aqui na Assembleia Legislativa receba a maior honraria do nosso estado. Legenda Adriana Zanotto